Se quiser exagerar ainda, a gente vai ralando o tchan não, só o queijo. Quarta-feira, e como que a gente tá? Desanimada, mas vamos, né? Meio da semana, aquela preguiça já bateu, você ainda tem que trabalhar, ainda tem job pra entregar, afinal de contas os suflers não vão se vender sozinhos no farol. Então a receita de hoje é aquela receita bem preguiçosa. Na verdade é uma receita de café da manhã de domingo, mas eu trouxe ela pra cá pro jantar o quê? Porque é isso, né? Aqui a gente é freestyle, aqui a gente tá aqui pra quebrar regras. E eu acho que cai bem jantar as Dutch Pancakes nessa quarta-feira. Então vou mostrar pra vocês os ingredientes que nós vamos precisar hoje. Pra massa da panqueca, é bem básico, é aquela mistura de panqueca de sempre. Leite, ovo, farinha de trigo, um pouquinho de amido que une os povos, manteiga derretida, é importante que ela esteja derretida, e essa é a base da panqueca, além de sal e pimenta do reino, porque eu boto pimenta do reino em tudo, já tô avisando. E aí o recheio, o que você quiser, pode. Então a gente tem cogumelos, temos tomatinhos, temos bacon, finaliza com ceboletes, e ainda de lambuja a gente vai fazer um creme azedo, bem ajato, bem truqueiro, pra poder dar ainda aquela cremosidade. E se quiser, ainda tem um parmesão aqui pra soltar umas lascas no meio. Um dos ingredientes dessa receita, que não é bem um ingrediente, mas que você vai precisar, é de uma panela ou de uma assadeira bem grossa, que retenha bastante calor. Bote ela no forno antes, enquanto você prepara o resto, você vai deixando ela ficar bem pelante ali. Então mais uma vez, aquele cuidado que a tia Larissa fala, o grande risco dessa receita é você se queimar. Então vamos lá colocar no forno a frigideira. O trabalho de fogão é bem pouco, nós vamos colocar só os cogumelos pra tostar. Vamos cortar os que estão muito grandões, pra eles cozinharem junto com os menorzinhos. Então nossos cogumelos já estão fatiados, e vamos pegar um naco dessa manteiga, e já colocar aqui pra aquecer. Temos aqui um alho já descascado, que essa equipe Bárbara já descascou. Vou dar aquela raladinha rápida, e agora vamos pra panela tostar os cogumelos. Como o cogumelo é uma esponja, não é legal você lavar ele em água abundante. Então geralmente quando a gente pega aquele cogumelo sujinho, dá uma limpadinha no papel toalha, passa um paninho, mas evita de lavar, porque se na hora que você puser aqui, ele vai encher de água, em vez de ficar com esse bronze Brasil que a gente ama, ele vai ficar aguado, acinzentado e acima de tudo, molendo. Um pouquinho de sal, tá vendo? Ele já começa a soltar uma certa aguinha. E olha que essa panela e esse fogão aqui são potentes, viu? Bom, agora que os nossos cogumelos já pegaram bastante cor, eu vou entrar com o alho ralado aqui, e pode colocar mais um negocinho de manteiga, que a gente vai dourar este alho aqui no meio desse cogumelo. E agora a gente joga esses cogumelos ajeitadinhos aqui de lado, e vamos só dar um susto nos tomatinhos aqui. Pode colocar ele assim, com o rame e tudo. Se você quiser tostar mais os tomatinhos, pode colocar eles fatiados, mas eu quero que eles mantenham a suculência e explodam depois. Então, vou deixar aqui só pra dar uma aquecida neles. E agora a gente vai fazer o sour cream. E aqui a gente vai dar um truque, tá? Porque como a gente tá com preguiça, quarta-feira, desanimada, mas vamos, nós vamos só dar uma azedadinha no cream cheese. Porque o creme azedo original, ele é feito com creme de leite fresco. Vou tirar as raspinhas. E agora, suco do limão. Diferente do creme azedo que a gente faz com o creme de leite fresco, aqui a gente nem precisa investir muito em sal, porque o cream cheese já vem temperado, né? Então, o que a gente quer é só dar um toque de acidez nele, pra ele ficar com essa carinha de creme azedo. Isso aqui combina muito com comida mexicana, né? Todo mundo conhece o sour cream, que acompanha os tacos e os chilies. Combina muito com o salmão defomado também. Então, é um molho rápido, pra você ter aí sempre à mão, pronto pra ser feliz. Agora, a gente vai fazer o bacon de um jeito bem preguiçoso também. Vou ali na falha da Matrix, buscar um prato, onde a gente vai colocar esse bacon. Aqui a gente tem um papel toalha, a gente vai espalhar as fatias de bacon sobre o papel toalha. A gente coloca um minuto, dois, dependendo da potência que tiver o seu micro-ondas, desliga, dá uma olhada, vira. Esse papel toalha vai absorver toda a gordura, o bacon vai ficar bem sequinho. Já começou o processo aqui, ó. Vamos virar e vamos levar de volta. A gente vai repetir esse processo até entender que ele tá no ponto que a gente tá procurando. Não precisa ser bacon, tá? Se você quiser presunto, se você quiser salmão defumado, se você não quiser nenhuma carne, tá tudo certo. Agora a gente vai levar esse cream cheese aqui pra geladeira, porque a gente quer que ele esteja bem geladinho na hora de montar a panquecona aqui. Gente, esse é um prato ótimo para curar ressaca. Nosso bacon já secou bem. É umas três, quatro vezes, tá? E aí, você vai tirar, ele vai tá meio molinho ainda, dependendo do tamanho da fatia, mas ele vai continuar dando uma secada. E a gordura toda ficou aqui embaixo. A gente pode transferir ele pra um outro pratinho, se quiser, ou só descartar o papel toalha, mas nós vamos deixar ele aqui, tá super quente. Vou até colocar um pano embaixo pro prato não estourar. E aí, agora a gente vai para a belíssima massa da panqueca. Essa massa é uma massa de panqueca como qualquer outra que eu falei no começo. Ela só tem alguns segredinhos, que é o lance da temperatura, né? Então a gente vai começar aqui com o leite, vou colocar abaixo. A manteiga. O amido. Na versão doce dela, no lugar do amido, vai açúcar. Usando o fuê como pão duro. O trigo. E a gente já vai dar uma mexida aqui pra eles já irem se integrando e depois a gente entra com o ovo, tá? Aqui nessa parte, o mais importante é você misturar bem pra não ficar grumos, não ficar pedaço de farinha, pedaço de amido inteiro aqui no meio do babado. Então, vamos dar uma batida mais firme pra todo mundo se integrar e ficar uma massa lisinha. A massa da panqueca, gente, não é legal você ficar batendo ela a de eterno, né? Porque senão você fica judiando do glúten ali, aí a chance da sua panqueca ficar meio chicletuda é grande. A panqueca a gente bate mais pra misturar mesmo, entendeu? Se você quiser bater bem pra tirar o gosto de ovo que as pessoas têm essa questão aí, né? Aí você bate primeiro o ovo, depois você vai agregando as outras coisas. Aqui, quando a gente vai cozinhar ela em mil graus, não vai ter sabor de ovo cru que resista, não. Quando eu aprendi a fazer essa receita, gostei tanto, fiquei tão encantada com ela, que eu levava essa panela preta pra todo lugar que eu ia, porque quase ninguém tem uma panela, pelo menos meus amigos que não são cozinheiros, eles não têm uma panela de ferro de 30 centímetros, né? Então eu carregava a panela de ferro pra todo lugar. Sempre tava passando aquela vergonha. Agora, ó, já tá bem cremosa, não temos grumos, então vamos quebrar os ovos, agora, pra juntar na massa. Vou aproveitar aqui essa combuquinha. E, gente, a dica é terna do ovo, tá? Não quebra direto o ovo na sua receita? Nunca. Porque o ovo, o que ele quer? Ele quer te trair. Então, assim, você tem uma caixa com 30 ovos, você vai quebrar 29. Eles vão estar ótimos, aí você agarrou confiança, quebrou na receita, o trigésimo tá podre. Então, temos aqui o nosso ovo quebradinho, a parte garantida que estão todos bons. E agora a gente vai dar uma quebrada nessas gemas e incorporar aqui todo mundo. Eu tô aqui fazendo na mão o que eu acho mais garantido, mas você pode fazer no liquidificador, com o range mixer, pode fazer na batedeira também. Quando eu tô com muita preguiça mesmo, que eu não quero nem bater no fuê, eu pego a batedeira e mando ver. Agora vamos temperar, né? Sal. Eu boto pimenta do reino. Precisa? Não. É bom? É. Noz-moscada também combina. Noz-moscada, aliás, fica ótimo, dependendo do acompanhamento. Mas eu só acho que você tem que pensar bastante na especiaria de acordo com o recheio que você vai colocar em cima. Como é que a gente sabe que um ingrediente é coerente e combina com o outro? Observe. A gente teve a sorte de nascer bem depois. Então, assim, todo mundo já fez quase todas as combinações possíveis na cozinha. Então é só você olhar. Ai, por que que todo mundo come salmão com creme azedo? Porque funciona, né? Por que que todo molho branco a gente tempera com noz-moscada? Porque combina. Então é só observar receitas que já são consagradas e estão aí, tipo coco com peixe. E aí você pode fazer invenções, variar o peixe, variar o formato do coco, vai sempre combinar. Acho que a nossa massa já está no ponto e agora é a hora que você vai ter que ser bem linja. Nós vamos tirar a panela do forno, ela está pelando, você vai despejar essa massa e em movimentos muito rápidos, devolver ela para o forno sem esqueimar. Tomem um super cuidado, se possível, pegue dois panos, porque isso aqui está na temperatura do sol. Aí você vai dar aquela amanteigada, aí você dá uma rebolada nela aqui, para a manteiga derreter nela toda. Taca-lhe pau nesse carrinho. Agora a gente vai ter que ir diretão. Sem se queimar, leva de volta para o forno. Aqui está 220 graus para dar aquele choto pesadelo nela, porque a gente quer que ela suba, então tem que ser um fogo bem alto. Estou extremamente ansiosa para ver a nossa Dutch Pancake. Vamos lá? Uou! Eu falei que era super pirotecnia aqui, né? Olha que linda. Mas, gente, agora tem que ser super ninja no recheio, porque ela vai murchando. Então a gente pega os bacons, ou você pode expor os pedações ostentação, assim, ó. E aí a gente vem com os tomatinhos. Lindo! Que receita linda! e aí os cogumelos tostados. Olha o cheiro! Gente, olha o cheiro é ótimo, né? Não dá para olhar o cheiro, mas está muito bacana isso aqui. E aí a gente vai colocar ovos cozidos também. Se quiser, tá? Como eu disse, freestyle, tudo bastante opcional aqui, mas eu acho que ovo e bacon combinam muito. Olha se não é um belo jantar. E ainda podemos finalizar com uma cebolete. Eu amo cebolete, porque ela tem o gosto da cebolinha, só que bem suave, né? Sem o bafo. Olha que mimo! Que lindo! Olha isso, não é um jantar? Maravilhoso. Se quiser exagerar ainda, a gente vai ralando o tchan não, só o queijo. O creme azedo a gente vai colocar no prato, que a gente não quer que ele derreta no calor da panquecona aqui. Se quiser, mais um chablau de pimenta, só em cima dos ovos, porque os ovos não estão temperados, então pode pôr um pouquinho de sal. e está pronta a nossa receita. Está pronto, mas como a gente está precisando de um gás nessa quarta-feira para conseguir ainda chegar até o sextou, como essa é uma receita de café da manhã, a gente está comendo lá no jantar, então a gente vai fazer o quê? Vai tomar um drink com café, porque é assim que a gente resolve as coisas. Como a gente está no mood subversivo aqui, a gente vai fazer um drink com café. É um café tônica que na minha casa ele chama cafônica. A gente vai encher de gelo o copo, porque todo gin tônica precisa de muito gelo. Agora, o gin, a tônica, que aqui estamos usando uma belíssima tônica rosé, e por último, e não menos importante, o café. E agora o hortelã para dar aquela decorada. Ah, que lindo, nossa, a fônica. Eu gosto de deixar ele bifásico porque ele fica lindo, mas não é muito funcional, então, senão você só vai beber café, né, e não vai aproveitar o gin bárbaro que está aqui embaixo. Você dá aquele remeleixo, minha habilidade com uma bailarina é zero, mas o drink está delicioso. E é isso, nosso jantar com cara de café da manhã. Vamos curtir, harmonizar com a nossa Dutch Pancake e ser feliz porque ainda tem mais quinta e sexta. Vamos cortar essa belezinha aqui. Aí aqui você corta do jeito que só não migalha o ovo igual eu fiz. Mas corta aí um pedaço generoso para você. Você merece porque você fez esta belezura. E vamos pegar os outros recheios. na finaleira, mas não menos importante, o creme azedo. E está pronto. E agora eu vou provar junto com o meu drincoso aqui. Um pedaço de panqueca, um pedaço de tomate, um pedaço de buevo, uma lambuzada de creme azedo e o bacon que eu quero dar a garfada completa. Ó, está até difícil de equilibrar no garco. Será que vai caber na boca? vou pôr um cogumelo que ele faltou na margarfada. Muito bom. Vamos ver se harmoniza, que até agora os dois harmonizaram comigo. Perfeito. Faça um Dutch Pancakes nas suas casas às quartas-feiras, no jantar, porque vale a pena. Fica com o café da manhã à noite, porque aqui a gente subverte mesmo. E amanhã tem mais coisa aqui, mais ideia de jantar para você saber jantar o quê. É uma malhação segurar isso aqui. Nossa, eu sujei tudo o micro-ondas. Nossa, a panela está incinerante. Pó, quer que eu faça de novo? Disseram que eu estava na pior, né? Olha aqui. Vou até dar um golinho já. Hum, bárbaro. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto